Enigma do Oriente O nosso tema de hoje é Revelações Urgentes da Mãe Oxum para a sua vida Quem ama a Mãe Oxum, quem acredita na Mãe Oxum Vai participar dessa nossa tiragem O que a Mãe Oxum quer trazer para você? Qual é a revelação urgente? Opção 1, o baralhinho azul Opção 2, o baralhinho branco Opção 3, o baralhinho coxo Opção 4, o baralhinho marrom Revelação urgente da Mãe Oxum para a sua vida Ora, iê, minha Mãe Oxum Que a Mãe Oxum abençoe todos que estão vendo esse vídeo Traga equilíbrio, força espiritual e amor Por que isso? Porque a Mãe Oxum é a deusa do amor Nada melhor do que ela Para trazer amor para a gente, prosperidade Vamos ver com a Mãe Oxum Mas antes de mais nada Quero lembrar você da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada via gravação de áudio Ou gravação de vídeo pelo WhatsApp Simples assim No mesmo dia E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Opção 1, o baralhinho da cor azul Se você não conseguiu fazer sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Revelações urgentes da Mãe Oxum para a sua vida, pessoal Qual é a revelação urgente que a Mãe Oxum vai trazer para você hoje aqui Vamos lá Olha a Mãe Oxum aí na mesa Pessoalzinho, pessoalzinho Bom, aqui o que a Mãe Oxum fala para vocês é o seguinte, pessoal Presta atenção aqui Muitos de vocês que escolheram essa opção, vocês vão ter uma grande surpresa A Mãe Oxum trazendo para você um momento onde a sua vida financeira vai passar por uma estabilidade muito grande Aqui a Mãe Oxum fala Você vai vivenciar aí uma parceria que vai te trazer dinheiro Ou é uma parceria que você vai fazer para você ganhar dinheiro Pode ser uma união Pode ser uma sociedade Pode ser uma união Alguma coisa relacionada a uma união que vai fazer você ganhar dinheiro O que que fala aqui? Presta atenção aqui A revelação é Você ganhando dinheiro Você tendo prosperidade Através de uma união Aí você adapta a sua situação Pode ser uma união que você teve com alguém Que você vai ser beneficiado com algum tipo de dinheiro É divisão de uma herança É divisão das coisas de vocês Para muitos pode ser uma sociedade que você vai começar A dar a sua situação O importante é que você vai colher o fruto dessa situação Onde você vai ter alegrias, felicidade e prosperidade financeira Muitos de vocês pode ser o final de um relacionamento Estava na justiça, algumas coisas aí Eu sei que você vai ganhar bem materiais sobre essa situação Pode ser uma divisão das coisas de vocês que estavam no relacionamento Para outras pessoas aqui Posso falar para você Que você vai ter uma sociedade que vai ser iniciada Que vai te trazer felicidade E a terceira revelação da mãe Oxô aqui é o seguinte Você tendo o êxito no lado amoroso, tá bom? Você tendo sorte no amor, tá? Você vivendo uma paixão grande aí com a pessoa que você quer Uma grande oportunidade aparecendo Sorte, sorte na sua vida amorosa Uma oportunidade que vai ser dada para você aí Com uma pessoa que você deseja muito Eu vejo você colhendo felicidade com essa pessoa É uma pessoa que pode ser mais nova que você na idade ou no pensamento Mas já existem sentimentos enraizados E aqui vocês vão sim ficar juntos Vão formar uma família, tá bom? Fala de relacionamento sério Fala de surpresa Mas amanhã Oxô vem trazendo para você Essa revelação Essas revelações Porque aqui a gente fala o que os guias querem, tá bom? Lembrando a vocês Se não combinou com a sua realidade Participe da nossa promoção Onde eu respondo as cinco perguntinhas Por um valor simbólico O nosso WhatsApp está na tela do vídeo, tá pessoal? A resposta é dada via gravação de áudio Ou gravação de vídeo pelo WhatsApp No mesmo dia Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Mas principalmente na área amorosa Quero mandar alô para Bruna do Dom Cigano Quero mandar alô para o Willian Girassol Meu grande amigo Eu vou aí te ver, hein, Willian Vai lá no canal do Willian Fala o Igor do canal Língua Durante Eu te mando um beijo É meu amigo de fé, gente Quero mandar alô para o Paulo do Brasil Tarô Para a Keiza Renata Do canal Goaécia Uma vida de escolhas Quero mandar alô para o pessoal lá também Da onde? Da onde? São tantos canais, né pessoal? Canal da Bruxa E assim por diante Bom, vamos na opção 2 aqui Revelação urgente da mãe Oxum Para você aqui Que escolheu o baralhinho da cor branca A opção número 2 Já compartilhou o vídeo? Já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Se não fez, então faça, gente Faz a sua parte Que a espiritualidade faz a dela Ajuda para você ser ajudado É uma troca de energia Vamos ver com a mãe Oxum aqui Qual é a revelação que a mãe Oxum traz para você do número 2? Opa, opa, opa Vamos lá, gente Tem gente fazendo aqui Vamos lá Deixa eu falar a primeira revelação aqui Tem gente aqui que está fazendo algum tipo de trabalho espiritual Para ter de novo Para ter de novo a reconciliação, né? Com uma pessoa que gosta Essa pessoa vai voltar para você sim Ela já te vigia Ela já pensa nisso Essa pessoa já pensa em tomar uma decisão Aqui fala para você que você vai ter felicidade Você está esperando a notícia dessa pessoa Essa pessoa vem para você Essa pessoa tem um apego a você muito grande Sente saudade de você E fica recordando de você E você está fazendo algum tipo de manipulação espiritual Para ter essa pessoa Aqui é falado para você Que você vai ter uma oportunidade com essa pessoa Vem uma estabilidade Vem a chance de amar de novo essa pessoa Vem compromisso com essa pessoa Vem reconciliação O melhor para você Essa pessoa ainda está por vir Essa pessoa vem até você Para ter uma satisfação amorosa com você ainda Existe muita paixão Muito desejo Vem notícias dessa pessoa Para você Essa pessoa Hoje eu posso falar Que ela vai se movimentar Para vir atrás de você Criando possibilidades De vir realmente corrigir O caminho de vocês Isso através de um feitiço Que você está fazendo Tá bom? Canal Enigma do Oriente A outra revelação da Mãe Oxu É o seguinte Preste atenção Está confirmando Que você está fazendo algum tipo De manipulação espiritual Para tirar os obstáculos Da sua vida amorosa E você vai ter êxito Tá bom? A Mãe Oxu Fala aqui o seguinte Está preparada para ser feliz? Se está Então aguarda Aguarda Que a Mãe Oxu Está trabalhando a seu favor A outra situação aqui É para quem quer um novo amor Vem um novo amor Na sua vida Para tirar todas as dificuldades Que você tinha No seu lado amoroso Esse novo amor Vem de uma forma Que vem te desejando bastante Haverá um interlaço Entre vocês Aonde você vai se apaixonar Assim ó Rapidinho Você vai ver a pessoa E vai se encantar E você vai ter uma notícia boa Essa pessoa vem querendo realmente Ter um relacionamento com você Você não conhece ainda essa pessoa É o novo amor que vai chegar aí Duas situações Numa única tiragem É o que a Mãe Oxu Trouxe Para você do número 2 Canal Enigma do Oriente É o canal da Coruja Eu sou o Igor Silva Pessoal Rio de Janeiro Niterói para o mundo Você está gostando do canal? Então compartilha Faz a sua parte À medida que você faz o bem Você recebe o bem Deixe o seu like Ative o sininho Contribua com o canal O canal crescendo Quem ganha são vocês Tá bom? Ou Se você achou que não combinou Com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo As respostas são dadas Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp No mesmo dia Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Pessoal Pare de sofrer por amor Não espere perder Para você fazer alguma coisa Depois que perde Fica mais difícil Opção três Mãe Oxum Vamos ver O baralhinho da cor roxa Qual é a revelação Que a Mãe Oxum Traz para você hoje Aqui Revelação urgente Da Mãe Oxum Para a sua vida Canal Enigma do Oriente Pessoal Eu sonhei com esse nome Por isso que eu fiz esse canal Tudo que eu sempre tive Na minha vida Sempre se chamou Enigma Então Acredite num sonho Corra atrás Que você realiza ele A Mãe Oxum Está trazendo Essa revelação Aqui para você Presta atenção Vem comigo Vem 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 com Igor Silva Bom Presta atenção Aqui Aqui é falado O seguinte A Mãe Oxum Fala para você Que você vai ter Um reinício Que você tanto deseja Vem um período Na sua vida Que a hora Que você vai Realmente entrar No ciclo De renovação Vem uma grande mudança Na sua vida Uma coisa Que você está desejando Muito Você vai conseguir A movimentação É favorável Haverá uma notícia Inesperada Que vai fazer Um bem Para você Muito grande Essa notícia Inesperada Vai trazer Para você Um momento Onde você vai Receber um convite É que fala Para você Não perder Essa oportunidade Muitos de vocês Que estão vendo Aqui Essa tiragem Você vai receber Um convite Que vai te trazer Uma estabilidade Vai te trazer Uma segurança Esse convite Vem de uma pessoa Que você conhece Para muitos Vai ser um convite Na área Financeira Para você Conseguir um trabalho Ou uma oportunidade Na área da finança E para outras pessoas É na área do amor Adapte-se a sua situação Porque é uma tiragem Para várias energias Mas esse convite É falado aqui Para você não perder Esse convite É que vai abrir Os seus caminhos Vai abrir oportunidade Para você Tanto no amor Como Na vida financeira É uma oportunidade Que você não pode perder Que vai desenrolar Os seus caminhos Vai fazer Total diferença Nos seus caminhos Daqui para frente Esse convite Que você vai receber Oraieee Minha mãe Oxum Que mensagem gostosa A mãe Oxum Veio aqui Trazendo essa mensagem Fortíssima Para você Então Preste atenção Você do número 3 aqui Olhe para a natureza Olhe para o céu Olhe para a flor Olhe para onde você quiser Feche os seus olhos Depois que você Fixou um ponto Que você olhou E repita comigo Eu permito Tal coisa Tal coisa na minha vida Eu recebo tal coisa Na minha vida Eu aceito tal coisa Na minha vida Salve o universo Pronto Abra os seus olhos E continue olhando Para onde você estava E você vai materializar Aquilo Porque eu acredito muito Na força da espiritualidade É Gostou Se não gostou Você é doido Canal Enigma do Oriente A mãe Oxum Está dando um recado Aqui gente Eu gosto Eu respeito E eu amo Vamos para a opção Número 4 Oraieee Minha mãe Oxum Revelação urgente Da mãe Oxum Para a sua vida Aqui Vamos ver Com a nossa Poderosa Mãe Oxum Qual é a revelação urgente Da opção número 4 Mas antes disso Participe da nossa promoção O Whatsapp está na tela Do vídeo pessoal Cinco respostas Tá Cinco respostinhas Por via gravação De áudio Ou gravação Do vídeo Por um valor simbólico A resposta é dada No mesmo dia Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Revelação urgente Da mãe Oxum Para a sua vida Olha o cachorrinho aí Vem, 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 vem Vem para o canal Enigma do Oriente Não perca tempo Venha somar Venha fazer parte Da família Que mais cresce Enigma do Oriente Pessoal Preste atenção No recado Da mãe Oxum Aqui para o número 4 A mãe Oxum Fala para você O seguinte Felicidade chegando Na sua vida Felicidade e alegria Para alguns de vocês Haverá um reencontro Com uma pessoa Que você não vê Há bastante tempo Você nutre Um sentimento Por essa pessoa Mas haverá um encontro E esse encontro Vai ser maravilhoso Essa pessoa está Vindo de longe Tá Ou essa pessoa Estava bem longe De você Você não vê Há bastante tempo Mas vocês vão ter Um encontro Vão ter uma conversa Deliciosa Que vai realmente Trazer momentos Amorosos Para você Vai reacender A chama Para alguém Vai reacender Desejo Vai reacender tudo Essa pessoa Está voltando Para os seus caminhos Não quer dizer Não quer dizer Não quer dizer que você Tenha tido nada Com ela Você pode ter tido Ou não Mas é alguém Do seu passado Que vai reaparecer Assim Do nada E você vai gostar Bastante Vai ser uma surpresa Maravilhosa E vejo E vejo vocês Com sorte Tá Eu vejo Que logo Que essa pessoa Voltar Você vai tomar Algum tipo De atitude Ou ela Vai tomar Uma atitude Que vai valer Muito a pena Tá bom Notícias Chegando A mãe O Chufala As coisas Melhorando Para você Através De um documento Que vai trazer Para você Uma segurança Muitos de vocês Estão esperando Uma resposta De um trabalho Uma resposta De um concurso Ou uma sentença Algum tipo De documento Tá Que vai te trazer Felicidade É um documento Que você está De olho nele Está querendo muito É um documento Que vai abrir Possibilidade Para vocês Pode ser venda Pode ser compra Pode ser tanta coisa Porque é uma tiragem Para várias energias Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Sentir a energia Gente Fique onde tem luz Que pra luz Você vai estar sempre Canal Enigma do Oriente Um beijo Enigma do Oriente